Vou pegar um peixe aqui. Pega o outro anjo lá para jogar isso, não vai sair não, cara. Eita, porra. Foi o tamanho, pessoal? Enorme. É um jaú de uns 20 quilos. Vai estar fazendo isso aqui. É um sacrifício para tirar já, hein? Tá, porra, tá, mãe, já. Eita, bicho, esse bicho está com a força do caramba, hein, cara? Eita, mãe, não pega já. Tá, tá, gente, pessoal, regaçou tudo, meu irmão. Engoliu. Por isso que eu estava bravo. Esse é o vídeo, pessoal. Eita, tchau.